Música Instalada no fim de novembro, a Expo Arte Estudantil, a mostra no Espaço Cultural Cruz e Souza da Assembleia Legislativa, foi palco de uma solenidade na quarta-feira, dia 8 de dezembro. Os jovens artistas, autores dos quadros expostos, estiveram reunidos em evento que contou também com a presença do deputado Fabiano da Luz, da vice-governadora Daniela Reiner e do prefeito de São Carlos, Rudy Sander. Nas cores vivas pintadas em acrílico, os alunos do município de São Carlos, no oeste catarinense, colocam suas expressões, vivências e sentimentos. E agora, aqui na exposição, assistem com orgulho o resultado de suas obras. O nome da minha tela é Via Láctea. Eu me sinto muito feliz ao saber que eu consegui pintar alguma tela assim e conseguir demonstrar na tinta e na tela o que eu sinto em relação ao universo, as estrelas, é algo que eu realmente gosto muito. A minha tela é o Encanto da Primavera. Eu fiz ela porque, de alguma maneira, ela me representa. São flores, então, para mim, elas têm um significado bem grande, talvez pela minha personalidade. E as cores que eu usei nela, elas me representam porque são as cores que eu mais gosto. O nome do meu quadro é Katsuki Bakugo, que é o nome do personagem em si. E toda vez que eu olho para ele, eu fico muito feliz por ter conseguido retratar a imagem dele de uma forma tão bonita como eu retratei. A professora Dulce Diel coordena as atividades práticas de artes visuais nos dois colégios expositores, nas escolas municipais Padre Jorge Anneken e Professor Mário Xavier dos Santos. Ela destaca a importância da arte como expressão emocional dos jovens. Nesse trabalho executado com os alunos na área de municipal como atividade de sala de aula, resulta na expressão do seu estado emocional através da característica própria de cada aluno, onde eles demonstram lá o seu estilo, através do seu traço, do seu movimento, da sua cor. É uma atividade interessante, onde faz com que cada um expresse o seu estado emocional. É a história dele contada de uma outra forma. É a segunda identidade de cada um. Emocionado, o prefeito de São Carlos, que também foi aluno da professora Dulce, agradeceu a oportunidade da exposição e manifestou seu orgulho pelos estudantes. Nossos alunos, filhos de agricultores, poderiam estar aqui em Florianópolis, trazendo os seus trabalhos, mostrando a sua expressão em forma de quadros. Então, para nós, vou dizer que nós fechamos este dia, esta exposição com chave de ouro. A vice-governadora Daniela Reiner, natural do Oeste catarinense, esteve presente na exposição e se mostrou surpresa com o talento das obras. Eu acho que agora também é um momento importante, pós-pandemia, né, essa sensação de retomada da vida. Muitos deles pintaram em casa, né, esses quadros, durante o período que não frequentaram a escola, e agora está podendo levar para o estado inteiro, né, e tomara que levem para o Brasil e para o mundo todo, que daqui saiam grandes artistas. Então, é muito importante, muito importante tê-los aqui. Fico muito emocionada de estar aqui, de ver as nossas crianças, né, lá da minha região também, expondo o trabalho deles. O responsável por trazer as obras para serem expostas na Assembleia foi o deputado Fabiano da Luz, que ressaltou o valor da oportunidade aos jovens, após conhecer os trabalhos, em uma visita à Prefeitura de São Carlos. Nós comentamos, conversamos com eles, né, e eles lamentavam não ter uma oportunidade, um espaço maior para que tornasse mais visível essa exposição. Foi aí que nos surgiu a ideia e o convite para que eles pudessem expor esses quadros aqui na Assembleia Legislativa, e para a nossa alegria, tudo deu certo, e hoje esse trabalho tão bonito desses alunos, desses jovens, desses adolescentes, estão aqui em exposição e é um reconhecimento dessa dedicação que eles têm à arte, à cultura, à pintura, então é sempre bom a gente poder incentivar e fazer com que esses jovens busquem os seus sonhos. A Expo Arte Estudantil fica instalada no Espaço Cultural Cruz e Souza até o dia 14 de dezembro. Legenda por Sônia Ruberti